Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão feita pela Unesp em 2013. E essa questão foi uma sugestão da Ana Gomes, de São Paulo. Ana, muito obrigado por essa questão. Eu já vou logo adiantar. Presta atenção na resolução, que às vezes você deve estar resolvendo certo e o gabarito pode não estar batendo. Ok? Vamos a ela. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, aqui no YouTube, para que você não perca mais nenhuma questão e mais nenhuma aula. Tudo bem? Agora eu disponibilizo a questão na tela para você. Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo. Conseguiu resolver? Vamos resolver ela por partes aí. Bem, em determinado dia, em um grupo de 40 alunos, então nós temos um grupo total de 40 alunos, 20% deles apresentavam febre. Então, desses 40, 20% do que? De 40, que isso vai dar, 20% de 40 é 20 sobre 100, vezes 40. A gente corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobrou aí, 2 vezes 4, 8. Então, desse total de 40, 20% equivale a 8. E quem que é essa galera? Tinha um febre. Continuando. E 50% desses 20%, ou seja, 50% disso aqui, 50% de 8%, 50% é metade. Então, 4 pessoas, o que que aconteceu? Tinha um tosse. Então, tosse. E aí, continua. Entre os alunos que não estavam com febre, então a gente está aqui, essa parcela toda aqui tem febre. Se 20% tinha febre, qual que é o complementar para 100%? Então, 80% de 40, ou é o restante, se 8 tinham febre, de 40, 32 não tinham febre. Então, vou colocar aqui, sem febre. 20% desses 32 aqui, ou melhor, 25% desses 32 tinham tosse. Então, mesmo não tendo febre, essas pessoas aqui tossiam. Quanto? 25% do que? De 32. Então, aqui tossiam também. Quanto que é 25% de 32? Vamos calcular aqui. Vai ficar 25 sobre 100. E 30 vezes 32. Vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 25. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4. A gente dividiu esse número aqui, por 25, e deu 1. Dividiu esse aqui por 25, que deu 4. E aí, vamos fazer. 32 dividido por 4 são 8 pessoas. Então, recapitulando, 20% desses 40 tem febre. 20% de 40, 8. E 50% desses 8 aqui, ou seja, metade, tossem. Então, a quantidade das pessoas que tossem são essas aqui, 4. Mas, existem as pessoas que não tem febre, que é o complementar desse 20, que é 80. E é 80% de 40, o complementar disso aqui também. Ou, se fizer a conta, vai dar 32. Ele fala que 25% dessas 32 pessoas tossem. 25% de 32 pessoas são 8 pessoas. E aí, ele vem com a pergunta do problema. Então, o número de alunos com tosse, são esses aqui, ó. Alunos com tosse, 4 mais 8, ou seja, 12 alunos com tosse. Representa, em relação ao total de alunos do grupo, uma porcentagem de, ou seja, ele quer saber quanto que representa essa soma aqui, ó. 4 mais 8, vou colocar aqui, que tosse. Quantos são? 4 mais 8, ou seja, 12. E qual que é o total? Olha aqui, 40. É um grupo que tosse sobre um total. Então, é 12 sobre 40. Vamos simplificar em cima e embaixo. Por quanto? Pode ser por 4. Aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10. Então, aí sobrou 3 sobre 10. Ou, se a gente fizer essa conta, 0,3. E 0,3 é igual a 30%. E isso está na alternativa A. Pelo gabarito oficial da VUNESP, seria a alternativa B. Mas não tem como. Já conversei com algumas pessoas, e também eu cheguei na alternativa A. Alguns amigos meus que são professores também de matemática e raciocínio lógico. E todo mundo chegou nessa alternativa A. E não na alternativa B, como sugere a VUNESP. Ou seja, eles comeram bola aí de ter passado uma alternativa errada. Então, deve ter muita gente, assim como você, Ana, que sugeriu essa questão que não estava conseguindo resolver. Que pode estar até acertando a questão, mas o gabarito oficial é outro. Mas o gabarito certo dessa questão é a alternativa A. 30%. Ou seja, das 12 pessoas que tossem de um total de 48, 12 sobre 40, é igual a 30%. Alternativa A. Ok? Muito obrigado, mais uma vez, Ana, por ter compartilhado essa questão. Legal que ela é polêmica. Deve ter dado muito problema na época, que é de 2013. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Muito obrigado. Se inscreva no canal de novo. Ok? E até a próxima questão. Tchau! Tchau!